Estamos na Carnaú do Padre, ele se recorreu das suas traças e abelidas em Carnaúba Já veio um gritinho pra Carnaúba Pra descer todo mundo veio, pra subir A subida foi boa, viu por meio Ah, beleza, subida é contra a mão Subida é contra a mão, Daniel Bora, Vinícius, cadê a música, balança essa música, balança esse qualidão, Vinícius Já o vi Estamos em Carnaúba do Padre Abraçando com muito carinho todo esse fone maravilhoso que vem marcar a presença com a gente Alô, Toninho da Carnaúba Acham a música animada e aumenta esse som Você tá pedindo a lambada E agora vamos pular porque na lateral é penal, viu Pula, 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 pula Ganou clem Com Rasse a música explosiva Já o que a gente pode incluir Sket Light Pula, 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 pula Vem com a música ao redor, pula, pula e GLORIA Obrigado É Júnior, não é? É Júnior, não é? Desde quando, que o mundo pode ser o melhor. Tem que funcionar. Bora, seguindo a nossa caminhada. Alô, irmã! Grande voz, está presente com a gente. Obrigado pela presença, irmã. Para melhorar, eu vou, meu voto certo. Quem acredita na vitória, grita eu. Quem acredita em Jesus, grita eu. O nome é a mão do céu, e joga a mão do céu. E joga, 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 joga. Porque a gente já sou o mesmo, cada um do padre vai falar. Ele, que vem fazer a esperança. Ele, que vai nascer, ele, com o mundo esporte. Vai poder dar o turismo, ele vai compensar a agricultura. Quem acredita em Júnior, levanta a mão pro céu. Levanta a mão pro céu. Levanta, 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 levanta. E agora eu quero ver a mão de trabalhar. Júnior, cadê você? Já vim aqui? E atenção, meu povo. Sem som, sem som, sem som, sem som. Quem acredita em Deus, levanta a mão pro céu e grita eu. Mantenha a mãozinha lá em cima, mantenha a mãozinha. É como o Jader falou, saímos do convencional. Vamos pro oficial, pra aquele que vai mudar a história política. São dois jovens, a escolha certa. Um vem das comunidades rurais, vai ser a minha e a sua voz. Levanta, 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 levanta. É no 3, vocês dizem, fala, meu prefeito. 1, 2, 3. Fala, Júnior! Que aqui é a bomba, tá feliz? É Júnior, é Júnior, é Júnior, é Júnior, é Júnior. Júnior, cadê você? Eu vim aqui. Fala, Júnior! Fala, Júnior, é Júnior, é Júnior. Carnaúba vai ser diferente. A gente não admita. O Júnior, o Júnior, é Júnior. A gente não admita o Júnior. A gente não admita o Júnior, é Júnior. A gente não admita o Júnior, é Júnior. E também, da dona rural, tem que ser a gente que tem. Carnaúba precisa ser a gente que tem. A gente tem que dar atenção e...